Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 17, de 1 a 10. Vou falar sobre as estratégias de Deus para aumentar a nossa fé. Amém? Quem aqui quer que a sua fé aumente? Levanta a mão. Tá bom. Quer mesmo, né? Então tá bom. Depois não arrependa-se. Lucas, capítulo 17, de 1 a 10, diz assim. Assim, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Pequeninos, acautelaivos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes do dia pecar contra ti e sete vezes vier até contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o guardo, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás, porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. Assim também vós, depois de haver desfeito, quanto vos foi ordenado. Dizem, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. A ideia-chave dessa narrativa de 1 a 10 é a expressão que está no versículo 5. Os discípulos pedem a Jesus, aumenta-nos a fé. Veja que é um pedido coletivo, não é um pedido individual. Aumenta-nos a fé. O que significa a fé? O que representa a fé na vida do crente? Tudo. Porque sem fé é impossível o que? Agradar a Deus. A fé acompanha o crente desde o seu nascimento até a sua morte. O amor é a maior coisa do universo. A esperança, a última coisa do universo. A fé é a primeira coisa. Qual é o conceito bíblico, teológico de fé? Há pelo menos três ideias-chave. A primeira delas é o conceito da fé salvadora. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, no dia da minha conversão, eu recebi aquilo que os teólogos chamam de fé salvadora. Eu recebi de Deus para crer em Cristo Jesus. Mas depois, a Bíblia diz, depois de receber essa fé salvadora, diz o justo viverá pela fé. E a fé ganha agora um conteúdo teológico. A fé, no Novo Testamento, significa o conjunto de doutrinas ensinadas na Bíblia. Por isso, que o conteúdo daquilo que nós cremos é chamado de fé. Se eu creio, eu creio em alguma coisa. E aquilo que eu creio, significa a minha fé. A minha fé. Paulo diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? Que fé lhe guardou? Lhe guardou a fé conteúdo. A fé conteúdo. Mas, meus amados irmãos, existe aquilo que a gente chama de fé operosa. Tiago diz lá, né? Tem a fé morta, tem a fé demoníaca e tem a fé operosa. E o que é a fé operosa? É o exercício. É quando essa fé salvadora a crer na doutrina bíblica e vive essa doutrina. Aquilo que nós estamos falando aqui. Vivemos o que cremos. Vivemos o que cremos. Mas a ideia aqui é que o segredo para o crescimento da fé é o seu exercício. Seu exercício. Quanto mais nós exercitamos a fé, mais o quê? Nós crescemos. Às vezes a gente acha, quando os discípulos dizem assim, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé, a ideia, que às vezes a gente passa na cabeça, é que Deus tem um caldeirão cheio de fé lá, que Ele pega lá um copo e derrama, não é isso? E enche você de fé. Não é assim. Aqui nós vamos aprender que Deus usa quatro estratégias para aumentar a nossa fé. Quatro estratégias para aumentar a nossa fé. A primeira delas se chama tentação. E que a gente chamaria para o crente de provação. Porque a tentação visa derrubar-nos. Mas a provação visa o crescimento e a purificação da nossa fé. E veja no versículo 1 e 2, que nós precisamos de fé para não sermos pedra de tropeço. Para não sermos escândalo. Veja nos versículos 1 e 2. 1 e 2. Diz-se Jesus aos seus discípulos. É inevitável que venha o escândalo, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora-lhe que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses o quê? Pequeninos. Então nós precisamos de fé para não sermos pedra de tropeço. Escândalo. 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 Às vezes eu oro assim, senhor, se eu como pastor for escandalizar o evangelho, o senhor me mata logo. Me leva. Mas o escândalo vem, sabe por quê? Veja no texto, tem três lições muito interessantes. Primeiro, o escândalo é um pecado. A palavra escândalo no grego significa ofensa, crime. Algo que ofende o outro, algo que prejudica o outro. E eu preciso de fé para não cair, para não ceder à tentação, para não prejudicar o outro, meu irmão. Veja que o escândalo é inevitável. Veja que o escândalo é inevitável. É inevitável que venham escândalos. Seria muito bom se nós vivêssemos numa bolha espiritual, seria muito bom se nós não estivéssemos expostos às provações e às tentações da vida. Seria muito bom. Por isso que Jesus diz, na sua oração ao pai, ele diz, eu peço que não os tires do mundo, porque eles não são do mundo, mas que os livres do mal. Por isso que, na oração, Jesus nos ensinou, Senhor, não nos deixes cair em tentação. O escândalo é um pecado? O escândalo é inevitável, porque a corrupção da natureza humana, mesmo regenerada, torna o pecado inevitável. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E eu preciso da fé para vencer a tentação. Para lutar contra os meus pecados, os meus defeitos, os meus erros. Quem é crente aqui? Levanta a mão. Quem luta contra o pecado aqui? É isso aí. E a gente precisa de quê? De fé. E quando é que Deus aumenta a nossa fé? Quando a gente passa por provas, por lutas. Ele purifica a nossa fé. Ele tira as impurezas da nossa fé no cadinho da provação, do fogo, da luta. E meus amados irmãos, o diabo conhece o ponto fraco de cada um aqui. O diabo conhece o seu passado. sabe dos seus defeitos. E aqui está um ponto fundamental. Porque Deus está dizendo que ele vai punir. Ele diz assim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirar no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Ai do homem pelo qual eles vêm. Não significa que não vem pela mulher, não, tá? Homem aqui, no grego, significa a pessoa, o ser humano. Então nós temos que orar todo dia, toda hora. Senhor, guarda-nos de tropeços. Guarda-nos de sermos escândalo. Guarda-nos, ó Deus, de sermos pessoas que vão prejudicar outros irmãos nossos. O nome do Evangelho. A glória de Cristo. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos. Proteja-nos. Somos de fé para isso. Segunda coisa. Segunda estratégia de Deus é que Ele põe irmãos para nos ofender. Sabia disso? Você diz assim, Senhor, dá-me paciência. Aí Deus põe um crente chato na sua vida. E aqui, preste atenção, se nós precisamos de fé para não ser pedra de tropeço, escândalo, nós precisamos de fé para perdoar os irmãos que nos ofendem. Não está falando de mundo aqui, não. Não está falando de ímpio. Está falando de convivência dentro da igreja, dentro da família da fé. é mais fácil pregar e ensinar sobre o perdão do que perdoar. Eu creio, meus amados irmãos, que não existe prática mais difícil da vida cristã do que perdoar. já falei aqui, vou repetir. A minha psiquiatra perguntou se eu tenho tendências suicidas. Eu disse, não! Eu tenho homicidas. Então, se vocês ouviram o pastor Arival se matou, é fake news. Agora, se o pastor Arival matou o irmão, pode... é possível. É possível. E cada um aqui tem o seu ponto fraco. E Deus coloca pessoas difíceis no nosso caminho. E tem aquela pessoa que na linguagem de um escritor sobre pessoas difíceis são aquelas pessoas que sabem dar o tiro do lugar certo. Conhece o seu ponto fraco, o seu ponto que mais lhe irrita. Veja aqui quatro lições que ele vai colocar para nós aqui nesse ensino sobre o perdão. Primeiro, Jesus Cristo fala que se trata de perdão entre irmãos. Se teu irmão pecar contra ti. Não está falando de relacionamento fora da igreja. Está falando de relacionamento dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu abandonei todas as redes sociais porque eu não aguento quando eu fazia um poste o cara falava para me ofender e eu respondia respondia aí pastor Hernandes príncipe não responde príncipe. Pastor Jeremias Santo Varão sai disso aí não sei o que eu me aconselhando tá saindo tudo sai de tudo também. Os meninos que estão cuidando de estragão estragão estão estragando estão estragando aí esses que postam não respondem mais nada. E não é ofensa do povo de fora não dos irmãos julgam você interpretam você criticam você tem pessoas aí que são deuses porque eles prescrutam o seu mais íntimo coração julgando suas motivações suas intenções como é que pode um negócio desse? Eu não tenho sangue para isso não irmão. Pastor Jeremias diz Arival você é visceral falou que é visceral pastor Jeremias você tem tendências assassinas trata-se do perdão entre irmãos trata-se do perdão diário irmãos presta atenção que Jesus está dizendo que todo dia tem um irmão escalado para ofender a gente tem ou não tem? às vezes é dentro de casa com filha mulher marido não devemos guardar raiva e amargura a bíblia diz não se ponha o sol sobre a vossa ira significa que nós temos ira diária nós temos ofensas diárias que nós temos que limpar que deletar ressentimentos diariamente terceiro fala do perdão entre irmãos fala do perdão diário fala do perdão ilimitado por sete vezes no dia pecar contra ti sete vezes aqui significa significa que às vezes tem aquele dia que a gente é ofendido diariamente de graça mas Jesus quando coloca sete aqui é a mesma coisa que ele explicou lá na parábola de Mateus capítulo 18 quantas vezes nós devemos pecar um irmão pecar contra nós e nós perdoarmos Jesus diz setenta vezes sete ou seja o perdão é ilimitado ilimitado mas em quarto lugar trata-se de perdão para aquele que se arrepende e pede perdão a quem ofender vier até contigo dizendo estou arrependido acontece isso irmão é difícil um negócio desse aqui por isso que o discípulo clamar logo aumenta a minha fé porque quem é que ofende você e vem pedir perdão as pessoas geralmente dizem eu ofendi porque você merece você é um grosso mas Jesus está colocando aqui uma coisa tão ampla tão difícil porque geralmente as pessoas nos ofendem e as pessoas não pedem perdão pede ou não pede o que você acha por que Jesus coloca isso aqui porque ele está dizendo que geralmente aquele que ofende tem dificuldade de reconhecer a sua ofensa por isso que Jesus complica ainda mais e coloca lá na oração do Pai Nosso perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aos nossos devedores significa que o perdão independentemente se a pessoa vier ou não a ofensa não pode criar amargura dentro do seu coração e aí eu preciso o que? de fé fé quem é casado aqui levanta a mão você acha que seu casamento sobreviveria sem o perdão? hein? não nada na vida nenhum relacionamento sobrevive sem o perdão sem o perdão e às vezes você tem que perdoar mesmo se a pessoa não vier a ti arrependido terceira estratégia fé fé para não ser pedra de tropeço fé para perdoar irmãos ofensores você quer crescer na fé seja 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 um crente perdoador perdoador terceiro lugar veja veja que o texto parece que não tem nada a ver os discípulos dizem assim senhor disseram os apóstolos ao senhor aumenta-nos a fé e aí Jesus sai do escândalo passa pelo perdão e vem agora para as dificuldades para os obstáculos que nós enfrentamos na vida e ele diz assim se tiver desfé como um grão de mostarda direis a esta moreira arranca-te e transplante-te no mar e ela vos o que obedecerá veja bem ninguém aqui vai fazer isso tá ele usa a moreira no texto de Marcos aparece você dizer é uma montanha lança-te no mar o que que ele tá colocando aqui é que pra que a minha fé ela cresça Deus coloca o que obstáculos circunstanciais obstáculos intransponíveis e eu preciso de fé pra remover pra superar e para vencer esses obstáculos então se você não tem desafio se você não tem obstáculo na vida cristã nunca você vai crescer na fé nunca nós nós só podemos crescer na fé por causa dos obstáculos porque a fé é uma corrida de obstáculos sabia disso Jesus disse que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta é isso está lá em Hebreus capítulo 12 e que nós temos que nos livrar de todos os obstáculos que impedem a nossa corrida nós temos que vencer o que significa isso como é que a igreja cresce em meio aos obstáculos uma fé eficaz ele usa aqui a melhor semente que é a semente de mostarda se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda quando eu ler esse texto aí eu falo Senhor aumenta a minha fé aumenta a minha fé e eu já orei irmãos não pra Deus remover uma moreira mas pra Deus remover uns irmãos na igreja o Senhor promove promove já está salvo você nunca fez essa oração não né estava lendo sobre o rei Jorão ele morreu e ninguém sentiu saudade quando ele morreu e ele não foi enterrado reinou oito anos em Israel estava lendo isso ontem fazendo minha meditação morreu e não deixou saudade ninguém sentiu falta dele e tem as pessoas na nossa vida que Deus coloca que as vezes Senhor está salvo recrente promove Senhor vocês nunca oraram assim não né mas sua mulher já orou assim por você é você já notou que as as viúvas aqui da igreja morrem os maridos e elas ficam tão bem acaba a depressão não pinta mais o cabelo é uma festa irmãos nós só avançamos pela fé a fé vê o invisível a fé crê no incrível a fé recebe o impossível então quanto mais problemas quanto mais obstáculos quanto mais lutas você tiver mais você vai crescer na sua fé você tem que dizer Senhor obrigado por esse obstáculo obrigado por esse problema por essa luta mas por fim parece que não tem sentido o texto Jesus Jesus conta uma parábola a partir do versículo 7 diz assim qual de vós sendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado lhe dirá quando ele voltar do campo vem já e ponte a mesa que antes não lhe diga prepare-me a ceia singe e serve enquanto come e bebo depois comerás tu e beberás porventura terá de agradecer ao servo porque este o fez o que lhe havia ordenado assim também vós depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado dizei somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer a quarta estratégia de Deus para aumentar a nossa fé é o serviço a ele com fidelidade veja bem nós não precisamos de fé para ser servidos é isso que Jesus está ensinando aqui o senhor nunca vai dizer para o servo senta aqui que eu vou te servir ele diz depois que eu e você fizermos tudo o que Jesus nos ordenou nós ainda somos servos o que inúteis outro dia eu estava na televisão eu e o pastor Hernandes e a menina falando assim foi um erro estão aqui dois grandes servos de Deus falei que porris minha filha que não existe servo grande grande servo não existe todos nós somos pequenos e nós somos de fé para continuar o que pequeno para entender qual é a nossa condição diante de Deus para nós o servirmos com fidelidade ser fiel até a morte e dar-te em a coroa da vida servir a Deus servir a Deus é fácil não fazer tudo que Deus mandou a gente fazer só nesses três primeiros que nós estamos reprovados não sai daqui deprimido não tá estava estudando esse texto esse texto aqui é para nos encorajar irmãos se a coisa está difícil louve se a coisa está difícil agradeça se a coisa está difícil creia se a coisa está difícil avance se a coisa está difícil dependa do Senhor dependa dele creia nele Deus vai usar essas quatro estratégias para responder aumenta-nos a fé aumenta-nos a fé Senhor para na hora da tentação e da aprovação eu não me tornar pedra de escândalo aumenta-me a fé Senhor para eu conviver com os meus irmãos difíceis e perdoá-lo porque eu também sou difícil sou complicado para que eu exercite diariamente o teu perdão dá-me fé Senhor para orar e vencer todos os obstáculos que estão no meu caminho dá-me fé Senhor para eu te servir para eu te obedecer com fidelidade porque eu sou servo do Senhor eu não sou servo de homens eu não sirvo a homens eu não sirvo a instituição eu não sirvo a nada eu sirvo ao Senhor Jesus Ele é o meu Senhor eu tenho que servi-lo e para servi-lo eu tenho que servi-lo com fé eu não sei Eu não sei positiver eu não sei eu não sei que eu não sei ser த eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei